E aí gente, pra nem sair isso aqui, hoje eu vou falar sobre um tema de relacionado a Resident Evil, né, sobre biotecnologia, no T-Virus, que é um vírus de RNA presente no jogo, no filme, e que tem sim relações, até que bem parecidas com o vírus na vida real, embora obviamente isso aqui não seja impossível, né, na prática, até porque o vírus mata os pedidos e coisas do tipo, Mas basicamente eu vou falar sobre esse jogo que fez muito parte da minha infância, né, eu lembro de muitas vezes acordar cedo pra jogar, né, você vai ver que realmente é interessante, eu ensino bastante sobre biologia, sobre vírus e coisas do tipo, né, e eu poderia até também fazer um posteriormente sobre os fungos no The Last of Us, que também tem até uma possibilidade maior do que os que eu vou mostrar aqui, Mas no fim, pô, eu gosto de The Out and Dead, eu gosto de vários tipos de séries de zumbis, então, até eu comprar o mangado The Out and Dead, enfim, primeiro vamos pôr um pouco da história do Resident Evil, depois a gente vai pra parte de biologia, né, Tudo começou com James Marcos, uma empresa farmacêutica, né, em que usaram uma planta pra fazer o vírus pro genitor, que daria o vírus RNA, é um tipo de vírus RNA, que é, que entra na célula, né, e começa a se replicar dentro dela, né, E esse cara, o primeiro cara que foi fazer isso foi o Ozil Spencer, né, ele foi o cara que teve a ideia inicial, que pegou o rosto na intrépia pra criar Esse vírus na Umbrella Corporation, que é uma empresa farmacêutica, essa é uma planta da África, né, piquitícia, não existe na vida real, A tradução dela significa escada para o céu, e já dava efeitos alucinógenos nas pessoas e meio que, entre aspas, mais força, poder pospedeiro, né, então, era uma planta que já era usada pra coisas desse tipo, né, Deixar a opção num estado de zumbi da vida E aí eu tenho algumas informações desse report aqui do residentevil.com.br Que vai falar sobre o vírus pro genitor, né, que em 1967, a amostra da Sunintep e do pro genitor foram levadas aos Estados Unidos Para a produção de vírus em massa, o grupo tentou cultivar a planta contendo vírus nos foros do seu ambiente original, mas embora elas crescessem, não tinham vírus Então alguma coisa no ambiente não permitia que o vírus crescesse Sob ordem da dispensa, o centro de treinamento onde Marcos desenvolvia sua pesquisa é fechado Albert Wesker e Binkin deixam de ser médios alunos e passam a ser pesquisadores-chefes do chefe de pesquisa Arclay Comandando a pesquisa do T-vírus, né, pra produção de armas biológicas, lembrando que é um vírus RNA No caso, o vírus RNA existe na vida real, né Então tem uma questão importante em relação à realidade E o que não é realidade aqui, né Sobre DNA viruses, né Deixa eu pegar aqui só pra eu não lembrar mais as anotações Então, Albert Wesker é um cara importante, se você jogou o jogo e viu os filmes Você sabe que ele é um dos principais, tanto da questão militar, mas ele também é um gênio aí da biologia molecular E o William Burke também, que depois, acho que o Wesker mata ele por causa que ele não queria mais participar, alguma coisa assim Sobre o DNA, foi descoberto em 1953 Por o Watson e Crick O Watson tinha 54 anos na época, se não me engano Acho que ele é o cara mais novo que ganhou o primeiro Nobel, né Que eles escreveram um paper bem pequenininho Escreveram um DNA, né Com essas bases de aminoácidos que Ligadas por Hélice de hidrogênio, né Adenina, guanina, citosina e timina Que podem ser a base de todos os seres vivos, né Então, é legal que o paper deles Já é mais ou menos a ideia do que a gente já tem hoje, né Então E eles são os primeiros a descrever isso pelo DNA Outros tentaram É uma coisa simples, era uma coisa meio difícil, né Mas é um paper muito importante Então tem essas bases de adenina, citosina, timina e guanina Que são os nucleotídeos, né O ser humano tem basicamente 3 bilhões de nucleotídeos, se não me engano Outros seres vivos tem menos Outros tem mais No Instagram eu falei bastante sobre esse tema, né Sobre como os diversos seres vivos Têm uma quantidade de informação genética menor Então o ser humano, ele é do ponto de vista computacional Biológico, né Ele é mais complexo Até porque se você usar, por exemplo Se você tentar achar a sessão do seu DNA Com funções proteicas Ou de repente com uma doença específica No seu genoma Vai demorar mais no computador do que uma bactéria Com 300 cadeias de nucleotídeos, né Que existe Como o Cielanos Que tem um genoma bem pequeno, né Então tem essa questão computacional, né E o RNA Ele é composto pela uracila, né É a única coisa que eu olho Então é citosina, guanina, adenina Em vez de timina tem a uracila Que a gente denota pela letra U Então você vê aqui as bases de hidrogênio Que servem como ponte nesse contexto Entre esses nucleotídeos E dá pra ver que o RNA é pela metade, né O DNA tem dupla hélice O RNA só tem uma E tem uma razão pra isso Principalmente nessa questão do RNA Pensageiro e transportador Com relação à síntese de proteínas, né No retículo endoplasmático E no ribossomo principalmente Então tem vírus Que são De dupla hélice de RNA De replicação Então tem a Entrada viral inicial A transcrição No caso de RNA E aí A entrada nessa Nesse capsoide das proteínas E a síntese Desse RNA Maligna, né Aí vai ter o vírus plasma, né Que vai soltar e Vai ter essa replicação aí Mas o DNA tem que entrar na célula Ele não se replica sozinho Por isso que Tem até um No covid, por exemplo Tem a questão da Na clínica proteína, né A estrutura que vai ser a principal Com relação à entrada No contexto da célula, né Se ele não conseguir A chave, entre aspas, biológica Para entrar na célula Ele não consegue entrar Então o RNA tem que enganar a célula Normalmente Para que ela ache que não é Maligno, né Alguns tipos, por exemplo De vírus RNA É o SARS Original Pro covid-19 O influenza A dengue Hepatite C Hepatite E O ebola Apolio Melite E outros também São classificados Como de RNA, né Tem os de Como esse daqui Que é de dupla Double-stranded, né Que é o grupo 3 Mas também os Consenso positivo De SSRNA Que tem os seus genomas Diretamente Utilizados como RNA mensageiro, né No contexto dos embosomos Da síntese das proteínas Tem os de RNA negativo Também Que tem que ter o genoma copiado Por um RNA Replicante Na forma Do RNA positivo Também tem Retrovírus também Então Tem esse daqui Que é o dubstranded O positivo e negativo E o retrovírus Esse é um exemplo De um paper Sobre Exatamente Esses tipos De De Vírus de RNA, né Aí aqui são os 20 aminoácidos Porque da adenina Timidogonina e citosina Depois disso Para as funções proteicas A gente tem a A sequência Que define As proteínas Que são os aminoácidos, né Glutamato Glutamina Argenina Tinosina Quando você vê A estrutura De uma proteína Você vê A estrutura Que é Inicialmente A adenina Citosina e timina Que é a estrutura Desses E Desses Evolui Para esses 20 aminoácidos Aqui Então essa é a base Ou o básico Que desse tema O que que foi usado No contexto Do residente íon Para Para infectar Aquela cidade inicial No retentível 2 Na Recon City, né Foi colocado Inicialmente Em Sanguessugas, né Então um vírus progenitor Foi injetado Nessas sanguessugas E depois criado O ter vírus Do DNA Delos São mutações Nessa questão, né Que Dessas sanguessugas Elas infectaram Ratos, parece Depois os ratos E depois os ratos Se infectaram As pessoas Em Mecon City Esse é um exemplo De um genoma De uma sanguessuga Chamada Rementera Acu Ecoesitin De Tabasco No México, né Então Aqui a árvore Filogenética Dela Ela é essa daqui A filogenética Os seres mais vivos Mais próximos a ela, tá E aí é Usando o Game Bank Que é um Banco de dados Sobre proteínas, né Sobre Genomas também No próprio artigo Se você ler Esse artigo Tem a O código Dela No Game Bank Que eles publicaram E aí De como você vê O genoma dela, né Que é esse daqui É a sequência É a parte Do genoma Dessa Sanguessuga Então a questão é No conceito do resistível Se a gente levar o pé da letra Porque a gente quer estudar Do ponto de vista biológico aqui Obviamente não é possível Mas Eles infectaram Esse Essa sanguessuga Com esse RNA Vírus RNA aqui Se replicava ali dentro Pra Características hormonais Talvez Características De Até neurológicas Que mudassem Aí o indivíduo Necessariamente Teria que ser isso Um tipo de vírus Que faz isso Aí tem Um outro Tipo de Sanguessuga Lembrando que Eu escrevi Sobre esse tema Com mais detalhes No Inquisition Natura Volume 4, né Que é um livro Que eu escrevi Que tem Um capítulo Sobre esse tema Com todos esses artigos Na refletagem referente E aqui Sobre esse Uma análise Sobre uma Sobre vírus Uma infecção viral Em Uma sanguessuga Pra gente Ter uma relação Como que funciona Essa infecção Na Sanguessuga Na Psicola Salmótica Vai dizer aqui Que parece possível Que sanguessugas Servem como vetores Para vírus IHN Entre aqueles No salmão No salmão Adulto Movendo De peixe Para peixe Que se alimentam Deles Aqui na vida real Tá Então é um Paper de 990 Um artigo Acadêmico Que mostra Que Sanguessugas Podem ser vetores Para doenças Assim como As próprias Os próprios Mosquitos E tal Para os animais Fazem parte Dessa transferência Zônica Entre seres vivos Que aconteceu Com o covid Também por exemplo Alguns indivíduos De no caso Sanguessugas Dessas espécies É Podem hibernar Parece Ou veio Entre Tais indivíduos Representam Um reservatório De infecções De vírus IHN E podem ser mantidos Ter os vírus mantidos Até Eles se alimentarem De outros peixes E assim Sucessivamente Então a questão É possível Que haja assim Uma infecção Epidêmica Em esses vivos Causadas por É Por sanguessugas Então O que acontece No residentivo Não é tão assim Nesse contexto De passar para os ratos Tão assim Não é mal Aqui é da Riketisitia Japônica Infecção Depois de uma Mordida dela Em humanos Então a gente foi De salmão Infectado por Essa Específica Sanguessuga Para seres humanos Um cara de 81 anos No Japão Aí o exemplo Da mordida Que aconteceu Um cara Que foi Infectado Com essa doença Riketisita Japônica Depois de ser Mordido Por uma Uma Sanguessuga Aí Aí eu Exemplo Aí Tem essa questão Também De Mutação Genética De você Mutação Não De você Você mudar O sistema Genético De um ser Vivo Arbitrariamente De você Você tem Uma O Chris Picardine Que até Uma das pesquisadorias Principais Nesse tema É Ganharam o Prêmio Nobel Nesse tema Recentemente 11 anos Atrás De você Conseguir Mudar As coisas Genéticas De um Indivíduo Então Tem todo Um contexto Que você Pode Criar um Espaço Novo Aqui De um De inserir De você Editar Material Genético Que vai Ter uma Ativação Aí Proteica Com relação A edição Você pode Editar O material Genético De um Ser vivo Pra realmente Ter Função Proteica Editar Do que uma coisa Que antigamente Era possível Exatamente Com relação A Você conseguir Editar Material Genético Então tem No próprio Notícia Sobre O Nobel Nesse tema Vai falar Dessa questão De Vai falar Que agora Pesquisadores Estão editando Genoma Usando Tesouras Genéticas Artificialmente Construindo Um guia De RNA Que Que dá um match Com o código De DNA E faz um corte Pra ensinar Um RNA Pra mudar O código Genético Ali Que no caso É o CAS9 E forma Um guia Complexo De RNA Onde O genoma Vai ser cortado Até eu recomendo Que você veja A palestra Tá em leis Mas tem a palestra Da Acho que Essa é a Jovan Genestad Da mulher Que ganhou Esse prêmio Nesse tema Vai dizer Quando um vírus Infecta Uma bactéria Ele sende Um DNA Malicioso Nele E esse bactério Sobrevive A infecção E insere Um pedaço De DNA Do seu genoma Do seu genoma Como a memória Do vírus E esse DNA Usado Como proteger O bactério De novas infecções Então a questão é No contexto De uma bactéria Um DNA viral No contexto Por exemplo Da bactéria Chamada Septococcus Que é muito conhecida Você conseguir Inserir um pedaço De vírus De DNA De DNA viral Inserção Do DNA Pra que O DNA Ele Meio que Meio que Agrupe Esse DNA Novo Permanentemente Então você usa Um DNA viral Pra você ter Essa edição Então é uma edição Que ela tem um Princípio biológico Tem um O DNA viral Que tá sendo Inserido ali E o CRISPR DNA É copiado Pra fazer O RNA em si Então dá pra ver O RNA aqui Sendo inserido No DNA Aí o Transfer RNA Que Tem nessa sequência Como se fosse Um puzzle E quando ele Gruda No CRISPR RNA Essa tesoura Também vai linkar Esse sistema Por fim Essa tesoura genética Contém o código De um Vírus só E se Essa bactéria É reinfectada Pelo mesmo vírus E A tesoura genética Vai imediatamente Reconhecer E desarmar O vírus Então É uma forma De você usar Um DNA viral Pra Você inserir Permanentemente Um DNA ali Mudar as sequências De nucleotídeos Aí a questão é O que Que isso tem a ver Com Resentivo Teria como se mudar Uma Matéria genética De um vírus Pra você modificar ele Pra infectar seres humanos Por exemplo Que normalmente Acontece por transferências Geônicas Com mutações Entre seres vivos Então acontecem Mutações de novo Causada por transferências Zônica Entre vírus Entre outros animais E aí passa por Pra seres vivos Como ratos Que se pegou no rato Pegando o ser humano Porque o rato É um É um mamífero Muito próximo Filogeneticamente Do ser humano Então Então estou dizendo Que isso é possível Quando estou falando Que o vetor de transferência Usado no contexto Da Reconcity É Premissível Aí a Umbrella Farmacêutica Ganhou permissão Dos Estados Unidos Pra Criar uma vacina Do vírus Sendo que eles criaram Que é o próprio William Burke E o Albert Jesper Cuidaram dessa questão Vacinados com a potência Do vírus O Dr. Burke Extraiu Um supressor imunológico Chamado VP24 VP35 Do vírus Emergeu no genoma De uma versão Modificada Do vírus Para o meu genitor Então O supressor imunológico São Você ter resistência Ao vírus E isso foi parte Do T-Vírus Do projeto T-Vírus Em que Foi possível Que o Sistema imunológico Do hospedeiro Evadisse Que o vírus Evadisse O sistema imunológico Do hospedeiro E aí Prevenir O sistema imunológico De matar O hospedeiro Então É uma forma De Dar uma Bolada Nisso E esse VP24 Existe Essa questão Uma coisa Do jogo Existe No caso É o do Racional do vírus Ebola Nesse paper Aqui Tem também Esse paper Aqui Sobre Glicoproteínas Na ebola Então Essa glicoproteína Que vai ser Que vai ser Relacionada A parte inicial Do vírus Infectando a célula E uma Glucoproteína Esse Cara aqui Vai explicar É uma molécula Que é Composta por Glucoproteína E Carbohidatos Carbohidatos Que são envolvidas Em várias funções Imunológicas Em imunidade Muitos vírus Tem essas Glicoproteínas Que podem ajudar Eles a entrar Nas células Então Elas contêm Glicanos Que são Inseridos Nessas cadeias De aminoácidos Que são Oligosacarídeos Cadeia Com Polímeros De sacarídeos Que podem Ligar Tanto Colipídeos Com Olicolipídeos E aminoácidos Como Glicoproteínas E Tipicamente Através Da glicolinização Basicamente É uma forma De entrar No hospedeiro Pensa Em uma peça De lego Que é uma chave Que vai entrar No hospedeiro É isso Aí tem as principais N-glicans Em vertebrados A estrutura Delas em si Aqui também Não sei Que é uma minhoca O spike Vai ser importante Nessa questão Muitos vírus Têm uma superfície De proteína Chamada spike Incluído por exemplo Sars-CoV No Covid Que permite Que os vírus Que os vírus Como se fosse Entrasse uma chave Para conseguir A sexta célula Então spike Seria A parte principal Com relação A entrar Dentro da célula E a proteína E a proteína spike Só tem essa estrutura Morfológica Essa estrutura É proteica E aí Dentro dos Bolsos hidrofóbicos Aí você quer achar Uma forma De você Nessa Dessa spike Daquilo que a proteína O vírus Ter acesso Como se fosse Uma chave Que abre o acesso Dela Para ela E o O sistema Lógico Tem que ter formas De burlar isso Para que a célula Não seja burra Entenda Que é um vírus Aí Aqui tem a proteína O RNA Enfim Então dentro desse RNA O vírus O de RNA Ele quer entrar E inserir o RNA Valicioso dele E depois se aplicar Como se fosse normal Aí tem aqui Outro paper Sobre O vírus do ebola E a proteína Expressadas através De edição De RNA Então estou falando De novo Vírus do ebola Com uma Giga da proteína Que pode ser Expressada através De edição De RNA Então Essa questão De que Que a gente viu No CRISPR-CAR9 Que no contexto De reditivo Faz todo sentido De você ter uma 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 Você mudar Uma sequência Para você conseguir As coisas Que você quer Relacionar ao vírus Assim como Você faz um antivírus Aqui também Sobre sequência Editando sequência De RNA No vírus ebola Então não é uma coisa Totalmente absurda Aqui é uma imagem Do paper Sobre essa questão De você Conseguir Desde o stop Coding Do start Coding Até o stop Coding Criar Uma edição Nesse contexto Como eu falei Anteriormente Aí eu vou falar Que é portanto Permissível Que identificar Inibidores de RNA De edição de RNA Que podem abrir Um potencial Para intervenções Novas De estratégia No combate Do vírus ebola Nesse caso Eu estava falando No combate De aumentar A capacidade Do vírus Outra questão Aqui sobre Edição de RNA Na glicoproteína Do gene Do ebola Até a data De hoje Nenhuma vacina Em tratamento Foi aprovada Para casos Humanos Aqui esse paper De 2015 Esse vírus É classificado Com BSL4 Em questão De Biossegurança Entre Os vírus Do tipo Ebola O Zaire Ebola Vírus É o mais patogênico Com mortalidade De 90% E nesse objetivo Da pesquisa deles O estudo Queria investigar Como A edição de RNA E a patogênicidade Do ebola Em um modelo animal No contexto De um porco Poderia Ter essa questão De sem edições Sem mutações Com edições Ou sem edições Nós demonstramos Que essa A expressão De mais Da glicoproteína Resulta Na mutação Do vírus recombinante Então tudo tem a ver Com a forma Que a glicoproteína É relacionada A forma Que o vírus Comporta Eu ia falar Que esses notados Sugestem que Essas glicoproteínas Tenham Uma posição menor Na alta Patogenicidade Do ebola Então ele está falando Que na verdade A glicoproteína Não é tão importante No caso Do ebola E que afeta As glicoproteínas No estudo Da redução Da reeducação Do vírus Tanto nas culturas De células E animais Por que o ebola? Por que eu trouxe o ebola? É um vírus de RNA Que na própria história Do residente e rívio É relacionado Ao Ao ter vírus E que na verdade Tem tudo a ver com A questão de zumbis Porque o zumbi Para infectar Tem que morder E tem como O ebola Se você morder uma pessoa Vai passar Porque É por fluidos corporais Que passa Então Basicamente Relacionar o ter vírus Com o ebola Faz todo sentido Fez todo sentido Na verdade Para a própria história Do residente e rívio Aí tem essa Introdução para o ebola Como É No caso Morcegos Tendo Esse vírus Morcegos da fruta E aí Passa para animais Que comem a fruta Infectando Com o contrato Com os animais Com primatas E tudo E fazendo Epidemia Entre animais Como eu disse Anteriormente Com as Próprias Sanguessuras E acredito Nesse começo do covid Pensaram que eram Animais Morcegos Que tinham inicialmente Criado A epidemia Inicial Entre animais Que depois Ficou que estão Comendo Os animais Ali na Em Wuhan Da China Depois Transmissão Para humanos Quando possível Quando a Igreja Proteína Pode afetar Os humanos A transmissão Secundária Entre pessoas E a persistência Do vírus Enfim Aí tem A pesquisa Pesquisa Relacionada A medicamentos Ou Vacinas Com relação a Embola Medicamentos Por exemplo Faripiraviruz Enfim Basicamente Eu lembro de fazer um curso Primeiro que parece Eu fiz um curso Só para falar Sobre o recente Que é No curseira Se não me engano Sobre o ebola É só sobre o ebola E aí O negócio é tenso Cara Porque Na epidemia Aconteceu na África Teve Muitas pessoas Estados Unidos Que foram Teve alguns casos Nos Estados Unidos Também E realmente Era nesse nível Você não podia ter contato nenhum Porque Passa muito fácil Aí tem isso daqui Que mostra um pouco mais Sobre o treinamento Nessa questão Com relação a ebola Avisos da população Até igrejas fecharam Na época Nos países Afectados Na África Com relação a isso É que vai falar Sobre essa questão De como era um estado De emergência Com relação a esse vírus O vírus Replica a si mesmo Rapidamente Novas cópias São lançadas Em fluidos Extracelulares O que no contexto Do residente Ivo E de todas as séries Zumbis Seria interessante Porque Você morder a pessoa Realmente passaria O vírus As proteínas As vp-35 e vp-24 Que a gente viu Anteriormente Causam funções Desregulares Em apc's Prevenindo Prevenindo eles De apresentar Antigênios Para ter células Burras Nave Eu acho que é uma boa Tradução Para esse sentido Então o vp-35 e vp-24 São importantes Importantes Nesse contexto E no residente Ivo Também são citadas Aí vai falar Sobre inflamação Inflamatória sistêmica Com a resposta A febre O que no Por exemplo No The Walking Dead Quando a pessoa Começava a ter Ficar O vírus Começava a se lastrar Fava com febre Assim como na bola O recrutamento De apc's Na área da infecção Esses resultados Mostram Como as células Infectadas Se espalham Para órgãos Linfoides Como Pulmões Fígado E outros sites Outros lugares De educação Veral Que no contexto Do redentivo Seriam a reeducação Do corpo Como todo o corpo É afetado Nessa questão Obviamente não explica Como que O vírus Faz o ser vivo É Não viver Dessa forma Obviamente Há inúmeros Com relação A bola Caso E positivo A forma de contágio Vômito Diarreia Filos corporais Contato com o corpo Das vírgimas Durante o enterro Sintomas Fébre De cabeça Diarreia Dor muscular Fadiga E dor na garganta Então Se você for Escrever Uma série De zumbis Tem essas coisas Seria interessante Se você Relacionar Com a bola O liso Até chama Forma de você Ver se tem Realmente Virus na pessoa Tem o rt-pca Também Que faz Analise genética Do dna Da pessoa O pca é o principal Teste do covid Na verdade Recentemente Além disso Além disso Tem os filmes Que também Tem a ver Com o ter vírus E outros Vírus Que não Tem no canon Dos jogos Do Resident Evil Ou dos livros Também aquele Sistema de Ia No No primeiro Nesse filme Aqui do Resident Evil Tem até A pessoa Dos filhos Essa é Yarrick Que era todo mundo No filme No caso do ter vírus Como é a forma De contágio Falando do Resident Evil Mordidas Contato com Fluidos corporais E pelo ar No filme No jogo Não Eu já assisti Todos os filmes Menos o Sete Que é horrível Então pelo ar Passa O Sete O filme mais O Resident Evil O Sete O filme mais O maior editado Da história Ponto Então o ter vírus Lançado no ar No caso do filme Que passa Para as pessoas Aí é estranho É um vírus RNA O Covid Por exemplo É um vírus RNA Ele passa pelo ar Mas se a gente Relacionar com a bola Não tem como Talvez teria como Fazer uma versão Que passa pelo ar Da bola Não sei Não sei se poderia Ser sintetizado Nesse contexto Mas o jogo Diferente Passa da forma Que eu falei Sem ser no ar No contexto De Rhythm City A epidemia Ela aconteceu Através de ratos E sanguessugas Mordes de humanos E contatos Com fluidos corporais Principalmente A questão A vacina Da ebola Da azar e Ebola vírus E aí A gente poderia Relacionar Com a vacina Relacionada Ao próprio Ter vírus Especificamente Quando tem o gene Para o Licoproteína Do ebola Que Substitui o gene Por outro Pela Licoproteína Chamada VSV Para que não tenha Essa Essa chave Com relação A A A entrada Do vírus Na célula Medicamentos São Imazeb Ibanga E TKM Ebola E aí você poderia Falar Pô Seria interessante Num filme Redentível Eles usarem Coisas como essa Para de repente Aliviar os sintomas Na transmissão inicial Enfim Aqui É um paper Com relação A vacinas Relacionadas A ebola Com Antibórdios Monoclonais Que são Proteínas Produzidas No laboratório Ou feitas Em Indústrias Com Antibórdios Naturais Para parar O vírus De se replicar Lembrando Que o objetivo É fazer Que a clínica Proteína Não Se Acople Perfeitamente Embora Como a gente Filtra o paper Trigger Nem sempre A clínica Proteína A principal Coisa Em relação A isso Principalmente A mortalidade Então a questão De vacinas De ter vírus No filme É essa Então Tem aqui Sobre o Daylight A coisa Do ter vírus De renda Indentível Seria a vacina Apresentada No cenário De Decisions No Bills As Harvard Break Onde foi Desolvida Por Peter Jenkins Com a ajuda De Greg Miller Um ex Pesquisador Da Umbrella Com acesso Ao ter vírus Enfim Esse é o fim Eu escrevi Sobre esse tema De um livro Que eu deixei Na descrição O maior livro Que eu escrevi Sobre ciência Da computação Tem umas 400 Parmas Tem uma parte Sobre esse tema Também fala Sobre A questão Do Dos fungos No próprio Como se diz No Jovem Que é um jogo Que eu joguei também Então me fala Se você jogou Resentível Na infância Ou se você tem Algo a adicionar É isso